E aí Tipo sem checagem Beleza Avançando 20 segundos Foi Limpo Atenção na área Nada, nada, nada Tô ao vivo Adriano Checando tá André Beleza Legal Não, mas ele não acerta a rasteira Tem mais mais pra apreciar? Ele faz o corte, tá caindo E o outro parado na frente dele Tem aquela outra fechada, a 2 pra mim Possível impedimento aqui embaixo Gol, gol legal Gol do Flamengo, tá? E tem um possível impedimento Não, aqui não vejo como penal, certo? Coloca naquela outra fechada pra mim Tá checando lá Tá checando A perna já tá parada Perfeita Aquela lateral pra mim Não, a outra, a lateral Acho que é a 3, né? Isso Essa aqui Deixa eu botar as duas Ó Ó, o pé para do lado e ele tropeça no pé Ele não chega a atingir, certo? Tá checando lá Esse contato é sem impacto algum Adriano? Sem impacto nenhum, ó Sem impacto nenhum, ó Perfeito Ó, aqui Calma, tá olhando lá, Felipe Tá olhando lá Ok Isso mesmo Uma câmera observa esse impacto Adriano Tem ou não tem? Deixa eu ver, ó A 5 aqui, ó Tá checando Volta Não vejo impacto nenhum aqui, ó A perna já tá parada Tem um contato ali, ó Volta um pouquinho Isso Esse joelho com joelho ali, né? Ó, e o André tá em cima da jogada também, né? Pode ver, ó Observe o André olhando bem a jogada Ok Ó, a perna já para ali Aí como ele vira pra cá Ele vai tomar com o defensor, ok? Pra mim lance normal Esse aqui, agora pra frente Tem um possível impedimento lá, tá Adriano? Tá, ok Agora deixa vir Ok Antes 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 Aí Deixa vir Deixa vir A minha decisão tem A minha decisão é não pênalti 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 No momento da batida você para Não, aqui não Aqui tá limpo Agora aqui, ó Aqui, volta Aí, pelas referências visuais Posição legal Pode soltar Pra trás da linha da bola, ok? Ok André, Adriano falando André, me ouve Ouço Adriano Ok Pode confirmar o gol Gol legal, ok? Na área anterior também Não tem Não tem Impacto pra penal, tá? Tudo lance limpo Já checado E não tem nenhum app também, ok? Eu tava dois metros do lance Ele não teve Não teve O def... André O def... O defensor André O defensor no momento que ele vira em cima do zagueiro Ele acaba... Ele trombando com o zagueiro, ok? Lance de jogo Foi isso que eu vi Foi isso que eu vi Fica Fica Fica